Ah, é no que Bahia? É o luxo, bambu amarelo Massas Bahia Ah, vocês estão achando que Pescar no meio de gente boa é outra coisa Tome, Yasmin Gente boa, federal, pedra 90 Ai, ai, ai Pedra 90 Pedra 90, olha lá Pedra 90, olha o estilapinha bruta É, a água está meio suja Só que a água é boa, viu, patrão Ô, Galo, você vai ficar olhando? Não, eu vou ficar olhando Vai, Baco, já entra no dobrei Ô, tendinite, vai atacar de novo Ô, Lô, o que é esse tendinite? É o bracinho que dói, meu bem É pro bico Massas Bahia e fé e sorte Olha que luxo E essa de lá, foi boa? Eu não como peixe Vai pescar Se soltar de tanque escavado, xinga, né? Não, eu não como peixe Aí fica fácil pescar, né? Ó, Fih, tem que fazer um decreto Só te lavar de qualidade Então Esses caras que eu sou desde zinguirinha aí, ó Que que é colinha? É peixe, Fih, fica dormindo Vai morrer tudo lá, moço Cadê o peixe que está no seco? Deixa lá, Fih Não, senhor, rapaz Eu não como peixe Ô, Bahia Teu peixe está no seco, arruma lá Deixa aí, que encheu, Fih Que encheu o quê, rapaz? Acabou de chegar no pesqueiro? Ó, Fih, mas aqui não precisa Arruma o colinho, Bahia Arruma, senão eu vou fazer barulho aí Vou espantar teus peixes Não tem muito tempo aqui não, Fih Olha aí, gente, que judiação Deixa elas Tá no seco, rapaz É Não dá nada, não, Fih Aqui é assim mesmo Tem que maltratar elas Como é que chama aquele peixe salgado lá? Você vai fazer, é... Bacalhão Bacalhãozinho Mas já jogou, já salgou? Eu não como peixe, Galhão Negócio mesmo é só pescar, Fih Ah, mas Você está vendendo peixe Estragado para os outros Porque está tudo no seco, ó Só calango Tá louco Vai morrer tudo É, é, é É, é